Olá, hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, vendo o Rio de Janeiro, eu estou aqui vendo a oportunidade de poder passear em um lugar que é muito bonito, que é o Campo de Santana. Esse lugar que também já foi chamado de Praça da Aclamação. Foi assim que foi transformada a República. Antes era Brasil e Império, sendo governado pelo Dom Pedro II e depois passou a ser Brasil e República, sendo governado pelo primeiro presidente, o primeiro presidente militar que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que bem pertinho fica a casa dele e nós vamos visitar também. Então logo aqui em frente tem um monumento, que é o monumento a Benjamim Constant, que foi um dos líderes que militou a favor da proclamação da República. Então vou apresentar aqui algumas cenas, fotos desse lugar tão bonito aqui no centro do Rio de Janeiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.